Galera, hoje eu tô aqui no novo Car Parking em primeira mão pra vocês, a gente vai testar aqui esse novo Car Parking, vai ver como que tá a jogabilidade, se tem mundo aberto, customização aqui do carro, se tem modo online aí, a gente vai testar tudo nesse vídeo. E cara, se você se interessou aí, quer também testar, quer também jogar essa nova beta, seguinte, só ler aqui os comentários, beleza? Eu vou deixar aqui nos comentários e eu não vou falar muito aqui no vídeo não, mas confere aí os comentários, beleza rapaziada? Enfim, tamo aqui no novo Car Parking, né? CPM Traffic Racer, muita gente tava na dúvida, né? Galera, se o jogo aí é desenvolvido aí pelos mesmos desenvolvedores, sim rapaziada? É a mesma empresa do Car Parking oficial, do Car Parking original, e é uma pequena parte ali da empresa, né? Que tá focada em fazer novos jogos aí de carro pra celular. Então a gente tem esse Traffic Racer aqui, que é um novo Car Parking, e a gente possivelmente aí futuramente vai ter outros jogos aí parecidos, ou um pouco diferente até do Car Parking. E rapaziada, tamo aqui ó, e aqui também, né? Igual no Car Parking original, né? Cara, vai ser complicado aqui ficar falando Car Parking original e esse novo Car Parking vai confundir vocês. Mas enfim, igual lá no original, né? Aqui a gente também tem o Civic EK9 como carro inicial, mano. Cara, e olha só os detalhes aqui do carro, mano. A iluminação aqui, galera, cara, tá absurda, mano. Olha só o reflexo aqui no carro, no vidro, ó. Mano, me arrisco a dizer que tá melhor do que no Car Parking original, hein? Olha só essa iluminação, galera. Não sei se é só aqui na oficina, né? Se lá no jogo vai tá assim. Mas enfim, ó. Olha só aqui a oficina, tem os detalhes ali e tal. Cara, eu gostei muito dessa oficina. Achei mais bonita até do que o do Car Parking original, né? Pelo menos a oficina do menu, cara. Esse piso aqui, ó, cara, dá um destaque aí no carro, né? Enfim, rapaziada, vamos conferir todos os carros que a gente tem aqui no jogo, ó. Vamos vir aqui em meio aos carros. Eu não tenho nenhum, né? Só tem aqui. Ih, cara, tá escrito Honda aqui, né? Curioso isso. Depois eles devem tirar, né? E vamos vir aqui na loja, né? E na loja a gente vai conseguir ver aqui os carros. A gente vai ter a classe aqui de todos os carros. A gente vai ter os carros sedã. Esses crossover aqui devem ser os carros aí 4x4. E por último aqui os carros esportivos. E aqui a gente consegue ver, né? A cavalaria, né? Quantos HP que tem. RPM aí, o torque e o top speed aqui embaixo. Então vamos passar aqui pro lado, né? A gente vai ter uma Mecha aqui, a AMG, mano. E, cara, olha só essa qualidade gráfica, mano. Cara, tá bonito demais, hein, rapaziada? Me arrisco a dizer e tá bonito demais, hein? A gente vai ter uma Hummer H2 aqui, ó. Essa daqui a gente também tem no Car Parking original. Eu acho que todos os carros que a gente tiver aqui são os carros que a gente tem lá, né? Então não vou ficar repetindo isso daqui toda hora, não, ó. McLaren, mano. Olha só esse gráfico, cara. Mano, tá lindo demais, cara. Essa daqui já é por moedas, né? Agora a gente vai ter aqui a BMW M4. Essa daqui a gente já tinha visto, né? No vídeo anterior que tinha saído, né? Na foto lá que eles soltaram do jogo. E, mano, olha só a questão da iluminação aqui, ó. Também tá bem bonita. A luz de freio aqui acesa, né? Mano, dá um efeito bacana, ó. De iluminação. Gostei, mano. Gostei. Mano, o que tá me conquistando muito aqui é esse reflexo aqui no vidro, cara. Eu tô achando isso daqui muito bonito, cara. Não sei vocês, hein, rapaziada. E um detalhe aqui, né? Antes de passar pro próximo carro. A cambagem aqui tá mexida, ó. Tá inclinada aqui, mano. Tá mexida, mano. Essa BMW aqui não tá 100% original não, hein? A gente vai ter uma Dodge Ram TRX aqui também. Bacana, hein, rapaziada? Como eu disse, né? A questão aqui da iluminação tá muito braba, cara. A textura do carro, né? Parece aí tá muito bem feita. É o Car Park, né? Que de fato é. Só que... Com uma pequena leve melhorada gráfica aí, né? A questão da pintura aí tá bem melhor, cara. Não sei, velho. Eu tô encantado com isso, rapaziada. A gente vai ter aqui também o Camry, né? É... Mano, tem tanto tempo que eu não vejo alguém usando esse carro que eu tinha até esquecido o nome dele. Mas aí é o Camry. Ou se vocês quiserem chamar de Corolla, né? É muito parecido também, né, rapaziada? Basicamente quase que é a mesma coisa. Mano, a gente vai ter aqui essa X5, cara. E, cara, essa X5 aqui tá linda, hein? Absurda. Cara, eu quero esse carro aqui, rapaziada. Mano, eu sei que a gente tem a X5 aí no Car Park, em original. Mas eu acho que ela não é assim, não, mano. Mas eu tô vendo aqui um bugzinho, né? No farol dela tá bem pixelado, né? Como é uma versão beta, galera, isso daqui deve ser consertado. Lamborghini Galardo aí também, ó. Mano, essa Lamborghini aqui eu sou apaixonado, né? Mas eu prefiro a versão dela, né? Que não é conversível. A versão conversível não me convence tanto, né? E a cambagem dela, aparentemente, também tá mexida. A gente tem aqui uma outra meca. E essa daqui tá patrão, hein, rapaziada? Mano, preto fosco aí, mano. Tá patrão demais, hein, rapaziada? Muito brabo, hein? E a questão aqui, ó, do farol, né? Tá bem pixelado, né? Depois deve ser corrigido essa questão aqui. A gente, claro, né? Tem que ter aí o Smart Car, mano. Imagina acelerar na rodovia com esse carro aqui, mano. Vai capotar, rapaziada. E olha só que da hora, mano. Muito bacana, né? E, cara, eu não sei, né? Mas parece que ele tá maior aqui. Não sei, mano, se é impressão. Mas parece que ele tá mais alto e tal. Não sei se é uma versão mais nova aí do Smart Car. Ou se tá exatamente igual ao Car Park. Eu tô achando ele diferente, hein, galera? Depois eu vou até olhar no Car Park aí pra ver. Mas eu tô achando isso daqui uma versão mais nova, hein? Isso é louco, mano. Tem antena aqui, né? Bacana. Temos aqui também a Ferrari, cara. Mano, essa Ferrari aqui foi um dos primeiros carros que eu usei no Car Park. É... Quando eu comecei a jogar na primeira vez. GTR, né? Claro, não pode faltar, galera. Infelizmente, né? Não é a versão mais nova aí do GTR, né? Eles poderiam ter colocado, mano. Se eles colocassem aqui, certamente, né? Ela poderia também chegar no Car Park original. Mas não tá aqui a versão mais nova, né? Tá a versão aqui antiga do GTR, rapaziada. Golf MK2. Esse daqui a gente já tinha visto, né? Nas imagens do jogo. BMWzinha. Essa daqui ninguém liga, né? Praticamente ninguém usa nem no Car Park original. Aqui, certamente, o pessoal também não vai curtir tanto. Galera, olha só que curioso, mano. Esse daqui tá quase com a logo da Chevrolet. Se eu não me engano, essa daqui é a Silverado, mano. Não sei se eles esqueceram aqui essa logo, mano. Mas daqui pode dar ruim pra empresa aí, hein? Depois eles devem tirar. Mas essa daqui é a Silverado, né? Tá escrito até Silver do lado dela, né? Deve ser o nome dela aqui no jogo. A gente vai ter esse Dodge Diplomata, né? Bacana. Ninguém usa muito ele no Car Park, né? É um carro aí tão utilizado. E é um carro que lembra muito GTA San Andreas, né? Não sei vocês. Mas pra mim lembra bastante. Pro Victoria. Rapaziada, vou passar mais rápido daqui os carros, né? A gente vai ter aqui, ó, 350Z. Não sei se tem Drift aqui no jogo. Provavelmente deve ter alguma coisa de Drift. Mark A2. Outro carro aí também de Drift. 240SX aí. Outro carro de Drift, mano. Porsche aí. Essa daqui eu não sei se é a Cayenne. Se é a Panamera, rapaziada. Deixa aqui nos comentários, beleza? Camaro, né? Também não pode faltar. Eu tô achando a roda do Camaro aqui muito pequena, hein? Não sei se é a impressão minha, mas a roda dele aparentemente tá bem pequena. Dodge Viper, mano. Cara, esse daqui tá lindo, hein? Caramba, mano. Esse verde aqui, ó. Já lembra logo Need for Speed. Corvette C7, né? Espero aí que tenha as outras versões aí do Corvette. E aqui, mano, tá bem aqui bugado o farol dele. BMWzinha. Eu acho que essa daqui é M5 F10. Eu acho que é ela, mano. Dodge Demon, né? Claro, também não pode faltar aí um VO aí tão, rapaziada. Inclusive, até agora eu não vi o Challenger, né? Não sei se tem ele aqui no jogo. E também a gente vai ter aqui o Skyline R30 E2, mano. Olha só. Esse daqui também é bem bacana, hein? Não vi o R34. E chegamos aqui no Civic novamente, rapaziada. Então, são basicamente esses os carros que a gente tem aqui no jogo, beleza? Galera, esse vídeo vai ficar bem longo. Já fico avisando aqui pra vocês, né? Porque eu quero mostrar tudo que tem nesse novo jogo aqui do Car Park. A gente vai ter aqui em cima estatísticas, né? Que seria da gente andar, mano. Aqui eu tô com alguns pontos de drift, né? Que eu tinha entrado no mapa pra configurar o controle aqui, né? Pra ver se tava funcionando tudo direitinho. Se o jogo não ia crachar e fechar. Então, eu joguei coisa de 5 minutinhos, mano. Nem joguei aí o principal do jogo, né? Que é a rodovia. Tava jogando ali no mundo aberto. Inclusive, já dou um spoiler aqui pra vocês. Que esse jogo tem basicamente o mundo aberto. Vindo aqui em configurações. É uma parada bem básica, né? Tem aqui várias opções aqui de controle. Virar a tela, volante, diferentes setas, joystick, né? Inclusive, eu gostaria que chegasse esse joystick aqui também no Car Park original. Gráficos aqui não tem muitas opções aqui. Tem renderização e a qualidade gráfica. Sons aqui, ó. A gente vai ter o volume do jogo e tal. Linguagem só tem inglês, russo e eu não sei que outra língua é essa. Eu acho que é russo, mano. Essa daqui. Aqui, em general, né? Que seria aqui o bloom, mostrar o FPS, os efeitos visuais. E multiplayer aqui. Eu botei no América do Sul. E agora vamos vir aqui em customização, rapaziada. Essa parte aqui eu ainda não conferi, beleza? Tô conferindo aqui com vocês, ó. A gente vai ter como aqui, ó. Mexer naquela parte ali de cima, né? Naquela entrada de ar. E tem entrada de ar aqui nova, hein, mano? Que não tem no Car Park original, mano. Essas duas aqui não tem, mano. Cara, que bacana, hein? E olha só que bonito também o HUD aqui do jogo, né? Cara, eles poderiam levar isso daqui pro Car Park original, hein? Vamos ver aqui os para-choques, ó. Essa opção, essa outra, essa e essa, né? É praticamente os que a gente tem aí no Car Park. Mano, olha só essa questão aqui da movimentação, cara. Achei muito da hora isso daqui. É, não tenho grana pra comprar, né? Vamos deixar aqui o original. Estou mostrando pra vocês mesmo, ó. As opções aqui dos para-choques traseiros também aí são os mesmos que a gente tem no Car Park original. O capô aqui, vamos ver se tem algum diferente, ó. Aparentemente, mano, esse daqui é diferente, novo. Não sei se tem esse daqui no Civic, hein? No Car Park original, né? Mas enfim, vamos ver aqui a saia lateral, ó. Bastante opção também. Essa daqui já muda bastante ali, ó. Até o para-lama, né? Fica bem diferente aqui. Gostei, mano, gostei. Pena que eu não tenho grana aqui pra tá comprando, né? Beleza? A gente tá aqui na opção de rodas agora, mano. E tá meio que bugado, né? Ainda é uma versão beta e eu acho que eles não colocaram imagens aqui ainda, ó. Só colocaram até aqui e tá bugado, mano. Mas, ó, dá pra gente conferir aqui as rodas. Mesmo sem estar aparecendo alguma imagem aqui, ó. Tem as opções interessantes. Tem até bastante opções, hein? E a roda tá barata aqui, mano. Porque no Car Park lá, vocês estão ligados que é tudo por moeda, né, velho? Vamos ver se tem alguma roda que não tem lá, mano. É, essa daqui eu acho que tem. Eu acho que não vai ter nenhuma roda nova, tipo, exclusiva daqui, né? Possa ser que futuramente tenha alguma atualização. E essa roda aqui eu não lembro de ter lá não, hein, rapaziada? Essa daqui é diferente, hein? Bora ver aqui, ó. Sem que encontra mais alguma roda diferente. Essa daqui tem lá sim. É uma roda aí bem rara de conseguir. Ah, essa daqui é a clássica, mano. Todo mundo gosta de usar essa roda aqui. Mano, é muita opção, galera. Cara, vocês não têm noção. Olha só. Vou passar tudo aqui pro lado, ó. Meu Deus, cara. Olha a quantidade de opção de roda que a gente tem aqui, cara. Cheguei no final, rapaziada. Cheguei no final, ó. E, mano, é muita opção de roda, cara. Tipo, você vai ficar perdido aqui, galera. Tipo, sério mesmo. Chegamos aqui na parte da pintura, né? Uma das partes aqui que eu achei mais interessante. Eu ainda nem mexi, mas eu já achei interessante. Porque, mano, é mais fácil pra você escolher a cor aqui, ó. Cara, olha isso. Se eu quiser deixar o azul é bem mais simples do que é lá no car parking. Se eu quiser deixar um vermelho, eu puxo aqui, ó. Mano, deixa o vermelho. Se eu quiser deixar um vermelho mais escuro, um vermelho mais claro, né? Cara, é bem mais fácil, cara. Se quiser botar um verde, cara, bacana, hein? Cara, eu acho que eu vou deixar esse carro vermelho ou azul. Não sei, cara. Até que o prata tava bacana, mas eu não sei se eu vou conseguir voltar, ó. É, consegui voltar, cara. Mas eu vou deixar ele vermelho mesmo, ó. Chamei aqui pro vermelho. E aqui em cima a gente vai ter as opções, né? Se a gente vai querer a cor fosca, a cor aí padrão, metálica. Essa daqui seria a cromada, né? E essas outras duas opções aqui eu não sei. Essa daqui, mano, é tipo muito fosca mesmo. Bom, eu acho que eu vou deixar... Cara, essa daqui, mano. Tô meio na dúvida, né? Se eu deixo esse metálico aqui ou se eu deixo essa daqui que seria uma cor mais padrão, né? Uma coisa que a gente já tinha visto, né? Que é mexer aqui na cambagem, né? A cambagem da frente e também a cambagem traseira, né? A gente já tinha visto que tem alguns carros ali na loja. Eles estão aí com a cambagem mexida. Não era pra estar assim, né? Mas depois aí deve ser consertado. E aqui é a suspensão, né, rapaziada? Se eu quiser rebaixar o carro, né? Esse daqui é o máximo que eu consigo, cara. Mano, ele nem fica tão baixo assim, né? E se eu quiser deixar ele alto, né? Tem como deixar ele aí igual a galera zoava lá no Car Park original. E a última opção que a gente vai ter aqui em Tunning é aí a opção dos adesivos, galera. E aqui a gente vai ter como, ó? Colocar escritas. Deixa eu ver aqui, ó. Vou escrever NASA. Bora ver. Salvo. Ih, eu consigo colocar no carro? Bora ver aqui, rapaziada. Ué, ah, consigo. Olha só, tá escrito NASA. Ih, mano. Olha só, é bem mais fácil plotar aqui, ó. Caramba, mano. Facinho aqui mexer nessa opção, ó. Girar aqui e vocês podem ver, né, que o FPS não tá tão legal assim. Pois só eu abrir a questão aqui da pintura que o jogo já crashou, mano. Car Parking sendo Car Parking, né, galera? Outra coisa aqui, ó. O carro nem tava aparecendo, mano. Demorou pra caramba pra aparecer. Pelo menos tá salvando aqui a customização do carro, né? Eu pintei ele e salvou aqui a cor quando eu fechei e abri o jogo de novo. Então, voltando aqui nos adesivos, né? Essas daqui são as letras que a gente tem no jogo. Beleza? E chegando aqui, a gente vai ter, né, As partes, né? As geometrias aí. Olha só, esse adesivo aqui não tem no Car Parking original, hein? Vamos pegar ele aqui, ó. Se eu quiser aumentar ele, é onde que é? Ah, eu posso aumentar aqui, ó. Puxa os dois aqui, ó. Mano, dá pra fazer uma plot aqui do... Da BMW do Need for Speed Monster Mantid, né? Tá zoando, mano, que pra fazer ela é bem mais trabalhoso, né? Mas lembrou bastante aqui esse adesivo. Claro, né, tem como mexer aqui na cor do carro. É, tem como mexer aqui na cor da roda, né? É a coisa que eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. Mexer na cor do adesivo. Tem como refletir o adesivo, duplicar ele, rapaziada. Eu acho que tem como colar ele do outro lado, ó. Não sei. Deve ter também essa opção da gente espelhar ele do outro lado. Eu só não tô vendo a opção de eu tirar ele, mano. Calma aí. Ah, tinha que voltar, rapaziada. Tem muitas opções aqui de adesivos, né? Vocês podem ver que praticamente todos eles são os que a gente tem no Car Parking. Talvez tenha um ou outro aí diferente, né? Olha só, tem um dragão aqui, mano. Tem uns adesivos aqui que realmente são diferentes, ó. Dragão. Mas a grande maioria é exatamente o mesmo adesivo que a gente tem lá, galera. E até aqueles, né, que chegaram aí junto com aquela atualização que trouxe o Eclipse pra dentro do jogo. Também estão aqui, rapaziada. São esses adesivos aqui, ó. Mais fofinhos, né? Diria assim. Tem como a gente selecionar aqui só fontes também, né? Pra aparecer somente as letras. Pra aparecer somente os adesivos. Interessante isso. E a última opção que a gente vai ter aqui no menu do jogo, né? Aparentemente essa de turning. E aqui a gente consegue tunar o motor do carro. Vocês conseguem ver daqui o meu carro. Ele tá com o motor aqui nível 1. Na verdade ele tá com o motor 0, né? Eu posso colocar o motor 1 e depois aí botar o motor 2, né? Tem que ir o pano, rapaziada. O turbo também. E a questão aqui também do filtro de ar, mano. E os ícones das peças aqui estão interessantes, hein? Gearbox aqui a gente vai ter a transmissão. A gente também vai ter esse daqui que eu esqueci o que é isso, mano. A suspensão aqui, né? A gente vai ter as molas pra gente estar upando. No freio a gente vai ter o disco do freio e a pinça do freio, no caso, né? Também pra ir tá melhorando. Pra melhorar a frenagem do carro. E essa última opção aqui, ó. Não tá disponível. Deve ser pra algum carro específico. Acredito aí que seja a questão de combustível. Bom, aparentemente é isso. Já tem até carro aqui pra gente comprar, né, mano? 50 conto a McLaren, velho. Não é possível, cara. O jogo, ele também vai ter aqui questão de level, né? Eu coloquei aqui meu nome e eu tô level 1. E, galera, eu tô tentando mostrar tudo aqui detalhadamente pra vocês, beleza? Então, vindo aqui no start, né? A gente vai ter o single player, que é a campanha Free Drive aí. Que é o mundo aberto. E Fiend Run, que seria aí 20 players, mano. Isso aqui eu não entendi. Eu ainda não joguei. Eu só entrei aqui no mundo aberto. Então, vamos entrar aqui no mundo aberto pra me mostrar pra vocês como que é o mundo aberto aqui desse jogo. Bom, galera. Então, já estamos aqui no mundo aberto, né? Cara, calma aí. Vamos voltar aqui, mano. Que eu fiquei mostrando pra vocês as coisas, né? E eu esqueci de tunar meu carro, mano. Tá muito feio. Calma aí. Aí, ó. Agora sim, galera. Infelizmente, né? Não tem como rebaixar mais que isso. Pelo menos não por agora, né? Mas, cara, ficou da hora, hein? Eu acho que eu inclinei demais a roda aí. Era pra inclinar só um pouquinho. Mas, enfim. Eu coloquei a roda aí que a galera curte bastante lá no Car Park original. E, galera, vamos dar uma explorada aqui nesse mundo aberto que a gente tem, né? Aparentemente, a gente tá aqui num estacionamento. E aqui a gente já consegue ver também, né? O HUD do jogo. As câmeras que tem, ó. Eu acho que essa segunda câmera tá bugada. Essa daqui é a câmera padrão, né? Bacana. Tem essa outra câmera aqui que eu acho que tá bugada. Porque ela tá em cima do carro, mano. Nem pra... A gente tá vendo a metade do carro. Eu acho que era pra ela ficar afastada, né? Mas ela tá bugada. E a gente vai ter a câmera aqui em primeira pessoa. Dá pra gente olhar pros lados aqui, ó. Dá pra ver aqui o carro. Ele não tá tão bem detalhado aí como é no Car Park original, hein? Ou tá, mano. Eu acho que tá faltando algumas cores aqui, né? Esse carro não é todo preto assim por dentro. Eu acho que ele tem uns cinza e tal. Mas vocês podem ver aqui, ó. O painel, ó. Tá funcional, galera. Tá funcional. O ponteiro ali, ó. Tá tudo funcionando direitinho, inclusive, ó. Ele dá aquela tremida. Tá dando uma tremida ali o ponteiro, hein, rapaziada? Vamos dar uma explorada aqui, ó. E aqui a gente ganha ponto de drift, né? Só que esse carro aqui, ele é tração dianteira, né? Então ele não faz drift. Mas vamos dar uma explorada aqui, ó. Tem umas catraca aqui e tal. Um pedágio, né? Basicamente. Ó, tem umas cadeiras aqui. Tem tipo aquele negócio, né? De velocidade, né? Que a gente tem lá na cidade do Car Park. Isso daqui tem no mercado da City 2. Isso daqui, galera, eu acho que é... Aquela parada de pesar, né? O caminhão. Vamos ver, ó. No caso, a gente vai tentar pesar o carro aqui. Não sei se tá funcionando, hein? Ó, parou aqui em cima. É, não tá funcionando, rapaziada. Vamos voltar aqui, ó. Vamos ver o que tem pra esse lado aqui. Mano, se eu não me engano, isso daqui já é online, né? Eu acho que outras pessoas conseguem entrar. Só que como é uma beta, não tem muita gente jogando, né? É, não tem ninguém aqui na sala. Porque tem um chat aqui, rapaziada. Então eu acho que deve caber aí umas 20 pessoas aqui na sala. Enfim, né? Esse daqui é praticamente o mundo aberto que a gente tem. Não é o mundo aberto, né? É basicamente um mapa aqui fechado, né? Uma área fechada. Mas pelo menos aí já se diferencia de outros jogos aí de Traffic Racer. Pelo menos esse daqui tem um lugar aí pra você fazer um encontro de carro. Pra você chamar seus amigos. E, cara, o carro ele tá bem bonito aqui. Mesmo dentro do mapa, né? A iluminação aqui eu achei bem interessante, hein, rapaziada? Tô gostando bastante aqui dos gráficos. Não sei vocês. Deixa aqui nos comentários, beleza? Tem aqui a questão também do emote, né? Mandar aqui... Ah, mano, é diferente do Car Parking. Os emotes são diferentes. Ah, cara. Eu curtia mais aqueles emotes que tem lá no Car Parking original. Vamos ver se o reset tá funcionando. Tá, mano. Tá funcionando. Outra coisa que eu gostei bastante, galera, é o HUD aqui, ó. Do velocímetro, né? Bacana, mano. Parece muito com HUD aí de jogo de drift, né? E tem uma coisa aqui que diferencia bastante esse jogo do Car Parking multiplayer. Que é uma coisa que não tem lá, mano. Que seria aqui o nitro, mano. Olha isso, mano. A gente tem nitro aqui, galera. Mano, o Civiczinho pegou 130, hein? Vamos parar ele aqui, ó. O nitro enche. Tá enchendo, ó. Mano, vou acelerar até o final. Vamos ver quanto a gente consegue pegar aqui com o Civic, ó. Bora. Ó o nitro, mano, ó. Já estamos a 100. 130. Encheu de novo. É, 140. 150 quase, mano. Uma distância aqui bem pequena, mano. O Civic tá brabo, hein? Tá original. Cara, isso daqui eu gostaria de ver no Car Parking, hein? Nitro, mano. Imagina aí fazer uma arrancada no Car Parking original. No Car... Mano, vocês devem estar muito confusos aqui nesse vídeo. Mas imagina se tivesse nitro lá, ó. Olha o efeito aqui do nitro saindo, ó. Muito da hora, velho. Gostei demais aqui dessa opção, hein? Quero que isso daqui chegue no Car Parking original, hein, rapaziada? Bom, galera. E agora vamos testar aqui a campanha do jogo. Que seria aqui o single play. Depois a gente testa aí o modo online do jogo. Vamos vir aqui em campanha. E a gente tá aqui no mar... Olha só, mano. Tem como girar aqui o planeta, ó. Que da hora, mano. São Francisco. Será, mano, que vai ter aqui alguma... É... Corrida que vai ser no Brasil? Não sei, rapaziada, ó. São Francisco aqui a gente consegue ver os carros, né? A galera que tem, o boss e tal. E a gente tem que começar aqui por baixo, né, mano? Até chegar no chefe aqui, né? Que seria o mais potente aqui de São Francisco. Que é essa Lolita aqui, ó. Que ela tem a Lamborghini Gallardo, mano. Então, ó. Vamos aqui o primeiro. E olha só. Tem aqui as especificações, né? Dela e tal. Mas vamos correr. Bora lá, rapaziada. Se liga só. O carro dela é pilotado, hein? Bora. Ih, meu carro tá bugado, galera. Tá tremendo aqui, ó. E olha só que interessante também. A gente vai ter aqui, ó. O retrovisor. E o jogo começou a cair FPS, hein, rapaziada? Foi só começar aqui, ó. Deu ruim, mano. Vou ter que reiniciar o jogo aqui. Beleza. Bora lá de novo então, hein, galera? Ó. Mano, meu carro não tem arrancada nenhuma. Vamos usar aqui o Nitro, ó. Tá dando umas travadinhas aqui, mano. Galera, eu não gosto muito desse retrovisor aqui em cima, não. Vamos ver se tem como desativar, ó. Eu acho que é essa opção aqui, ó. Ah, exatamente ela. E, cara... Mano, o cara bateu ali de frente, mano. A mulher bateu ali de frente. É, agora não tem retrovisor pra me ver, né? O retrovisor aqui do carro não tá funcionando. Nem um retrovisor do carro tá funcionando, mano. Mas, ó. Tá colado aqui, hein, rapaziada. Mano, e se liga só nos NPCs aqui. A gente tá naquela ponte, né, de San Francisco. Que a gente tem no Car Park em original. E a gente tá chegando aqui numa cidade, hein. Vamos conferir aqui os detalhes, mano. Olha só, tá dizendo aqui pra virar. Beleza, ó. Pegamos aqui essa estrada. Desvi aqui do ônibus. Eita, bati. É, não era pra não ter batido, né. Mas a gente resetou aqui, ó. Eu achei que a gente ia perder. Tem que começar de novo. Mas não, rapaziada. Resetou aqui mesmo, ó. Ó o Seahoku, rapaziada. Supra, né. Carros aí que não tem na loja. Miata. Futuramente deve chegar, ó. Mustang. Mustang novo e o antigo, né. Busão, van. Cara, muito carro interessante, hein. Ó, a gente tá passando aqui em cima da água. Já estamos aqui na potência máxima do Civic, ó. Vamos pegar o túnel aqui, ó. Galera, a jogabilidade aí, ó. Não é tão diferente aí de outros jogos de Traffic Racing, né. Lembrando que tá em beta, né. Eles podem aí melhorar a jogabilidade. E eu vi uma BMW M8 ali, cara. BMW M8 seria da hora ter aqui no jogo, hein. Aí outra BMW. Eita, calma aí. Não é fácil não, mano. Estamos aqui na velocidade máxima, né. O Nitro, ele pega aí, ó. 170 quase. Passando aqui o colado com os carros, né. A gente vai ganhar ponto. Mano, a corrida é muito grande, cara. São 9 quilômetros aí. Quase 10, cara. Finalmente, tô chegando aqui no final, ó. E eu quero ver quanto de grana que eu vou ganhar por essa corrida, mano. De 10 km aqui, ó. Mano, ganhei 800 conto aqui no jogo, véi. Tendo em vista que o carro mais barato aqui da loja, né. Custa 10 mil dólares. Que é aqui o Smart Car. Em 800 conto por uma corrida até que não tá ruim, né. 10 corridas a gente já consegue comprar o Smart. Mas quem vai trocar aí um Civic por um Smart, mano. Se a gente vir aqui nos outros carros, né. O GTR, ele custa 290 mil. Claro, né. Que se meu carro for mais forte, eu acho que se eu chegar mais rápido na corrida, né. Terminar mais rápido aí, eu ganho mais grana. 35 mil aí a caminhonete, mano. Até que não tá tão caro assim os carros, né. E galera, agora vamos conferir aqui o modo multiplayer. Tá dizendo aqui até 20 players, hein. Vamos ver aqui, ó. Coloquei. É, não sei se eu vou conseguir encontrar alguém aqui nesse servidor. Ó, e aqui a gente vai ter duas opções. Que essa autunum aqui e o deserto, né. Eu não sei porque tá autunum. Não sei que tradução seria pra essa pista aqui. Mas vamos no deserto agora. Aqui vai procurar algum player. E galera, eu dei mole aqui, mano. Porque eu coloquei o servidor da América do Sul. E como é beta, né. Pouquíssimas pessoas aí teve acesso aqui ao jogo. Então, certamente não vai conseguir encontrar ninguém aqui da América do Sul. Então, rapaziada, mudei aqui o server, né. Vamos ver se a gente cai agora numa sala, né. Botei automático, né. Deve puxar aí em qualquer servidor, né. Deve puxar aí em qualquer pessoa. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém aqui pra gente ir contra aqui no modo online do jogo. Espero que ninguém esteja com o carro aí roubado, né, mano. Que eu tô com um Civic aqui inicial e tá original, mano. Galera, não apareceu que eu consegui encontrar ninguém não. Mas o mapa abriu sozinho aqui, né. Na real, acho que tá esperando a outra pessoa entrar, velho. Não sei, bugou aqui, ó. Não dá pra me acelerar o carro. Então, acho que deve estar esperando aí a outra pessoa, né. Carregar também a internet. E se liga só como que é o mapa aqui do deserto, né. A gente consegue ver aqui, ó. Alguns bugs, né, de renderização, ó. Na distância ali, ó. Da montanha. Mas tá bem parecido aí com o que é o Car Park original, né, mano. O deserto aqui, ó. Tá bem parecido, né. Lembra bastante. Só que ali na frente parece que tem alguns canyons e tal. Mas começar a corrida que era bom, não começa não, rapaziada. Eu acho que não tá conseguindo encontrar ninguém aqui nessa beta aqui. Pelo menos no horário que eu tô gravando, né. Não tô conseguindo... Mano, o mapa abriu aqui, mas a outra pessoa parece que não entrou. Agora sim, galera. Consegui entrar aqui, ó. Naquela... Aquele mundo aberto, né. Que não é tão aberto assim. É só um estacionamento aqui. É só uma pequena área no caso, né. Inclusive, eu tenho algumas ideias aí pra eles, mano. Já que o mundo aberto desse jogo aqui vai ser... Tipo, que pequenas áreas aí. É... Que são aí limitadas, né. Não são tão abertas assim. Mas pra gente dar um rolê aqui e fazer um encontro. E a galera tá toda aqui de Civic, ó. Geralmente começando agora aqui no jogo, rapaziada. Isso daqui é online, tá. É... Eles poderiam pegar, né, locais aí que a gente gosta bastante lá do Car Park original. Tipo... Pegar aí o estacionamento subterrâneo que a gente tem na City 1. E trazer pra cá, mano. Como se fosse um mapa aqui do mundo aberto, né. Pra gente fazer encontro aqui. É... Se tivesse a opção de sair do carro aqui, mano. Se um dia chegar, né. Essa opção, pelo menos aqui nesse mundo aberto aqui. Nessa área. Eu vou fazer encontro nesse jogo, galera. Pode ter certeza. Eles poderiam também trazer aquele estacionamento, né. Que a gente tem na ilha. Que agora tá nevando, né. Onde que eu fiz o último encontro aqui do canal. É... Como se fosse um mapa também mundo aberto aqui. Eu acho que seria bem interessante. Eu acho que apoiaria bastante, mano. Se chegasse aqui no jogo. E galera. Já começou a travar aqui de novo, mano. Começou a crachar aqui de novo o jogo. Aí, ó. Parou. Eu acho, né. É, parou, mano. Fez só uma queda de FPS aqui, né. Coisa normal aí do Car Park. E a gente tem aqui o chat. Eu vou mandar aqui alguma coisa, ó. Mandei aqui. E, mano. Aparentemente, até o chat é igual, mano. É bem parecido, hein. Enfim, rapaziada. Basicamente, o vídeo aqui é esse. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse novo Car Park. Como eu disse. Eu não vou falar aqui como que eu baixei. Mas, se vocês quiserem olhar o comentário aí. É só olhar, beleza? Comenta aqui o que vocês estão achando aqui desse novo Car Park, né. E entrou alguém aqui. Mano, o cara tá com o R32 já, cara. Mano, a galera já tá viciada aqui no jogo, velho. O cara já lançou aí o R32, cara. Olha isso, cara. É, e o jogo começou a crachar de novo, rapaziada. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo aqui do canal.